Ah, parabéns campeão, muito campeão, pra ti reverência, reverência, reverência. Cara, obrigado velho, eu tô muito feliz, abracei esse projeto, sei da reformulação, né, que o Grêmio vem passando, mas escolhi estar aqui e sendo campeão então, falei desde o começo que quero fazer história, história com título, né, as duas equipes que a gente enfrentou tanto na semi quanto na final, valorizou ainda mais esse título, né, duas grandes equipes do Ipiranga e do Caxias, e a gente entra agora fortalecido pra duas grandes competições, né, a gente sabe que na Copa do Brasil começa a funilar, começa a ficar um nível alto, né, e o brasileiro nem se fala, a gente sabe que o Sarrafo aumenta, que a gente tenha uma constância boa, faça um grande campeonato, a gente sabe que jogando aqui dentro da arena a gente é muito forte, né, juntamente com o nosso torcedor, até o que a gente possa fazer um grande ano e se Deus quiser, final do ano, tá caminharando coisas grandes. O vovô quer pegar o príncipe no colo, né, passa pro vovô, vai com o vovô, deixa eu te perguntar, tu desde o primeiro jogo, a gente conhece, quem não conhece o Vina lá do Ceará, enfim, de grandes atuações, grandes jogos, grandes gols, mas no teu primeiro jogo aqui tu mostrou a alma do Grêmio, a alma do Grêmio é diferente, tu notou isso, né, Vina? Muito, é como eu falei, cara, eu desde a minha chegada aqui falei que era uma grande oportunidade na minha carreira, justamente por causa disso, eu sei a grandeza do Grêmio, tô muito feliz de estar representando essa camisa, né, tenho consciência que tem dias que vai faltar alguma coisa, mas pode ter certeza que raça, vontade, isso nunca, pode faltar às vezes um dia tá mal tecnicamente, mas toda vez que eu entrar dentro de campo eu vou tentar representar o torcedor, eu sempre costumo falar isso da melhor maneira. E essa torcida, ela joga junto, né, cara? Ela é diferente, eu falei, né, já que vinha sempre jogar contra e sabia da força, hoje eu tô muito feliz de estar junto e eu vi que a favor é muito melhor. E o Renato, quando tu chegou, disse, contra mim é um leão. Pois é, não, é uma figura. Painato, né, painato. Não, ele deixa o ambiente tranquilo, leve, é um cara experiente e também tô muito feliz de ter essa oportunidade de trabalhar com ele na minha carreira. Cara, prazer. Valeu, tamo junto. Pode deixar, pode deixar, vou me inscrever e se Deus quiser em breve eu tô lá. Tamo junto. Valeu, valeu, valeu.